Daniel sentiu alguns sintomas de alergia e procurou a unidade de saúde do Parque Irassema, na zona norte de Anápolis. Vim aqui somente para averiguar essa situação e atualmente eu estou só com uma tosse, uma coceira na garganta, mas eu acredito que seja referente à minha alergia. O jovem foi orientado a procurar outra unidade de saúde. É que desde esta quarta-feira o local foi escolhido pela prefeitura para ser um dos cinco centros de referência só para atender pacientes que apresentarem algum sintoma do novo coronavírus. Além da unidade no Parque Irassema, única que vai funcionar 24 horas, Anápolis vai contar ainda com as unidades do bairro de Lourdes, Recanto do Sol, Vila União e São José. Todas funcionando até as 10 horas da noite. E as pessoas que eram atendidas por essas cinco unidades básicas de saúde, que elas possam procurar uma unidade de saúde mais próxima, pois essas elas serão exclusivamente para atendimento de pessoas com sintomas gripais e que possam estar contaminadas pelo coronavírus. Os centros de referência foram anunciados junto com o decreto da prefeitura que determina o fechamento do comércio e a suspensão das aulas. A Anápolis tem dois casos confirmados da Covid-19 e nove suspeitos. As medidas são para evitar o avanço nos números. Com o decreto municipal, as unidades de saúde que não atendem pacientes com sintomas de coronavírus também sofreram algumas mudanças. Essa aqui, por exemplo, que fica na zona sul de Anápolis, colocou cartazes orientando a população. Ou seja, não atende pessoas com sintomas gripais, nem faz consulta de rotina. Emergências graves, só na UPA. A ideia é atender casos leves, como dores de cabeça, dor lombar e não deixar a recepção com muita gente. O que fica é o apelo. Fiquem em casa. Só dessa forma nós vamos conseguir combater a proliferação do vírus.